Rafael Gonçalves, ou melhor dizendo, Kamaitashi. Um cantor e compositor bem famoso, porém muito ninxado. Onde a grande maioria do seu público escuta e gosta de músicas no estilo SED. E não é todo mundo que gosta e conhece esse estilo em si. Até porque as músicas e os temas das músicas abordadas são um pouco questionável pra alguns. Onde retrata muitas das vezes algo triste. Até porque SED é triste. Enfim, e que pra mim o que o cara faz é arte. Já que ele sabe trabalhar perfeitamente um tema mais pesado. E transformar o assunto pesado em uma música que fica algo muito bom. Fica perfeito, mano. Sério. Escuta que é realmente bom. Porém o ponto em si não é falar sobre ele e as músicas. Mas sim falar sobre o que infelizmente vem acontecendo com ele. Que pra mim é algo inadmissível. Porém vivendo da internet eu consigo ver que tá longe de acabar pessoas preconceituosas e ignorantes. Como as pessoas envolvidas nesse caso. Enfim, vamos lá. Bom, de um tempo pra cá o termo exposed foi totalmente avacalhado. Porque quando isso surgiu o intuito era de fato expor alguma coisa que alguém tinha feito. Seja casos envolvendo preconceito, homofobia, racismo e principalmente conversas com menores de idade. Porque meus amigos, como youtuber por aí, do nada simplesmente caiu porque gosta de criança, não é brincadeira e vocês estão ligados. E quando o assunto se trata de um exposed, onde de fato expõe algo errado que alguém fez. Eu concordo, aqui no meu canal tem inúmeros casos de exposed. Porque muitas das vezes as pessoas não tem coragem de denunciar pra polícia, por exemplo. E talvez na internet seja uma válvula de escape pra se aliviar do caos interno. Só que como eu disse, avacalharam tudo isso. Se a gente fizer uma pesquisa rápida ou então puxar na memória, coisa de dois anos pra cá, muitos exposed fakes saíram. E o intuito era exatamente o mesmo, que era nada mais e nada menos do que destruir a imagem e reputação do criador. Puxando aqui na minha memória, Games Edu é um exemplo que eu posso dar, ou então o Digo e o Persima que também foram vítimas. E até eu entro nessa lista. Todos os exposed falsos que saíram foram envolvendo uma tentativa de cancelamento por forjarem prints e conversas. E é aqui onde o Kamaitashi entra. Ele tomou um exposed. Mas será que é real ou é mentira? É exatamente sobre isso que eu vou falar. No Twitter, uma garota postou. E se eu lançar um exposed de um pedo por aí? Pra quem não sabe, eu tô falando do Kamaitashi. A gente namorou quando eu tinha 13 anos e ele prestes a fazer 19. Ele me forçava a mandar nudes e só falava comigo quando era pra isso. Quando então, eu resolvi terminar depois de uns dois meses. Ele me manipulou, falando que tiraria sua própria vida e a culpa era minha. Pois é, o Kamaitashi é mais um que entra na lista. Na lista de quem tem que se pronunciar porque uma tentativa de cancelamento foi feita. E tem que se explicar e mostrar pra todos que tudo não passa de uma mentira. E foi exatamente isso que ele fez e isso que ele disse. Nunca levei o Web Namoro a sério, quem me conhece sabe. Muito menos querer tirar minha própria vida por alguém que só vejo foto de perfil e status. É que eu sou bem rígido em conversar com a galera de menos de 18 anos. Com 18 pra 19, foi a fase que eu tava zoado psicologicamente. Então eu estava frequentando com bastante frequência o psiquiatra. Eu nem usava o celular direito, nem zap eu tinha. Então criando fake, conversando-se, passando por mim. E bobinho ou bobinho acredita, né amor? Só que a gente já começa a entender que de fato ele tá se explicando. Porque infelizmente as pessoas começaram a acreditar. E usaram uma das fases mais complicadas do Kamaitashi contra ele. Porque vai por mim. Muitas pessoas no Twitter ficavam igual doido falando Meu Deus, meu Deus, Kamaitashi, meu Deus, meu Deus. E ele continua dizendo Nunca forcei ninguém, aposta nenhuma. Porque sei o peso que isso tem nas pessoas. Já fui forçado a muita coisa. E isso não é da hora. Só pra contexto aqui, porque muita gente não sabe. É que na infância o Kamai sofria muito bullying na escola. E também ele já foi internado em uma clínica psiquiatra por 8 meses quando ele tinha 13 anos. E que foi forçado a fazer coisas que a mãe queria. Enquanto ele não queria. Daí ele termina meio que dizendo que não vê sentido. De ele dizer que tiraria a vida por conta de webnamoro. Porque pessoas vêm e vão. E que isso a gente aprende a conviver com a vida. E ele ainda diz o seguinte. Fui olhar o rosto dessa criaturinha que tá falando isso. E eu nunca vi esse rosto na minha vida. Mas a sobrancelha tá brabona, parabéns. Bom, esses prints são dos stories do Kamaitashi. E ele diz que se pronunciou por lá. Porque ele simplesmente não deve nada pra ninguém. E antes que vocês comentem que os prints estão ruins. Eu sei. Sei de verdade. Eu sei que a qualidade tá baixa. É porque eu não sou responsável por elas. O Olanzito que me mandou. Dos stories que o Kamaitashi fez. E isso já faz um bom tempo. Mas que nunca ninguém tinha feito vídeo sobre isso. Simplesmente só deixaram passar. Que inclusive. O próprio Olan fez um vídeo muito bom explicando as coisas. E quem quiser assistir. O link vai tá aí na descrição. Enfim. Depois disso. Achando que seria somente essa pronúncia. Ele fez ainda outro stories. Pra acabar de vez com o assunto. Pra encerrar o assunto de vez. Eu entrei em contato com o meu advogado. E todos aqueles que falaram algo. Terão a sua chance de provar. Boletim de ocorrência já foi feito. Os prints foram enviados pra equipe jurídica. Não adianta pagar conta ou mensagem. E eu vou parar de dar atenção. E voltar a escrever música que dá mais futuro. E assim de fato foi. Não tem prova alguma contra o Kamai. Mas que antes dele se pronunciar. Como eu disse. Inúmeras pessoas estavam se questionando. Se aquilo era verdade ou não. E por causa de uma falácia do espantalho. Por conta de algo que as pessoas disseram. Muitas outras passou a levar isso como uma verdade. O que eu nem preciso dizer que é errado. Tu acreditar em qualquer coisa. Sem nem ao menos pesquisar sobre. É um baita erro. Sendo que é uma mentira. É mais uma tentativa podre de manchar a carreira de alguém. E mostra que as pessoas estão mais preocupadas em espalhar uma mentira. Do que ir atrás de uma verdade. Quando o mesmo aconteceu comigo. Eu só senti uma mistura de raiva com pena. Raiva porque né. É a minha carreira em jogo. E tão tentando me cancelar e manchar ela por algo que eu não fiz. E pena. Porque eu sei que no fundo. É só alguém vazio e podre. E uma coisa que eu não disse pra vocês. É que no primeiro stories que o Kamai postou. No canto direito. Tinha um mini desabafo. Que dizia. Os outros não podem ver alguém se sentindo bem que já quer pesar. Tá aí o motivo do porquê eu nem uso o Twitter direito. Tem gente desmoralizando alguém com essas ideias fracas. Coisa que convenhamos. É verdade. No Twitter é onde existe a maior concentração de pessoas tóxicas. Mas enfim. E eu já sabia que um dia as pessoas iriam pesar na minha. Porque já me chamam de cringe. E me odeiam por uma pá de bagulho sem nexo. Depois disso eu fiquei pensando. Refletindo. Tentando me lembrar de alguma coisa. E eu me lembrei exatamente de um vídeo que eu fiz no passado. Onde ele também desabafava. E faz todo sentido. E se conecta com tudo. Com esse desabafo. Eu tava no Twitter com minha conta hiper secreta. A não sou o tio Sam. Não sou eu velho. Caçando vídeos engraçados. E eu vi um post do Kamaitachi dizendo. Galera me chamando de feio por ser negro. Em que mundo vocês vivem? O pior é elas me xingando na DM. E logo isso me fez pensar no que tava acontecendo. Já que eu não tava entendendo muito bem. E meus amigos. É o seguinte. Uma mina aleatória. Que eu não vou falar o nome. Pra não dar ibope. Nem coisa do tipo. Nem dar hate pra garota. Por mais que ela mereça pra mim. Enfim. Fez o exato post. Achava que o Kamaitachi pela voz era um branco. Magricelo cabeludinho. Mas ele é feião. Descobri hoje. Expectativa barra realidade. Daí tá a foto de um branco. Padrão. De cabelo pro lado. E tal. De máscara. Onde não dá nem pra ver o rosto. E uma do Kamai do outro lado. Que é a realidade. Oh meu Deus. E isso foi o gatilho pra que outras pessoas começassem. E achassem que tinham a liberdade. De descer todo tipo de comentário preconceituoso e racista pro Kamai. Apenas pelo fato dele ser negro. E não um branco magricelo. E eu sei que podem me dizer. Ah Sam. Mas ela falou que ele é feio. E não que ele é feio por ser negro. Só que o maior problema. Não tá em simplesmente achar ele feio. Isso daí a gente tem direito. Mas não precisa ficar expondo. O buraco é mais embaixo. Pra interpretações de outras pessoas. Porque ela deixou bem claro nesse tweet. Que não achou ele bonito. Porque ele não é branco cabeludinho. Tá ligado? O pior ainda é que depois do post. Acabou vazando pentes de conversas. Que essa garota teve com outras pessoas. Onde aí sim. Fica evidente que a mina é mais uma racistinha de merda da internet. A conversa inicia com a pessoa dizendo. Mas o que voz bonita tem a ver com ser branco? E a garota responde. Tipo você. Eu acho que tem cabelo ondulado. E gosta de usar máscara preta. E o garoto responde. Não tô te entendendo. E ela continua dizendo. Eu só imagino a voz pelo conteúdo da música. Ele nunca sugeriu nas músicas mais famosas dele. Que ele era negro. Tipo. WTF mina. Você queria que o cara estivesse lá cantando. E do nada mandasse na música um. Oh meu Deus. Eu sou negro. E é? Calma lá né mano. Vamos parando. Porque essa porra não é assim não velho. O garoto ainda diz. Mas chamar alguém de sinistro e feio não é meio rude? E ela responde da pior maneira possível dizendo. Sejamos sinceros. Negro só fica famoso com funk e rap. Não sou eu que tô dizendo. Por isso eu não esperava. Tipo. Caralho mina. Que mundo tu vive pra ser tão ignorante assim? Ai. Não sou eu que tô dizendo. É só você que tá dizendo isso sim mano. Porra. Seguindo essa lógica burra dela. Se ele nunca disse nas músicas que era negro. Em que momento ele disse que era branco? Nenhum. Porque o Kamaitashi. Ele só canta. Tá ligado? E ainda seguindo essa lógica mais burra ainda dela. Onde ela fala que negros só ficam famosos com funk e rap. Tim Maia. Michael Jackson. Will Smith. Michael Jordan. Lebron James. Pelé. Travis Scott. Abelha. São só alguns nomes que me vem a cabeça aqui. Que são pessoas que tão aí pra refutar essa garota burra. Que assistinha. Fora outros milhões de pessoas negras e famosos mano. Que não vem ao caso. O mais triste de tudo é que infelizmente esse comentário foi gerado a partir de um estereótipo. Que foi criado pela nossa geração desconstruída. Esse estilo sede. De música sede. Não tá muito tempo no entre aspas auge. Só que infelizmente a comunidade já criou um estereótipo padrão pra mais uma arte. O que é muito triste. Tá ligado? Infelizmente eu acho que num futuro. Vamos ver isso acontecendo de novo com outros artistas. Porque como eu disse em outros vídeos. Parece que ao invés de evoluirmos. E aceitarmos as pessoas como elas são. A grande maioria das pessoas só estão retrocedendo no tempo. Não consegue botar isso na cabeça. Que as pessoas são pessoas independentemente da cor. Da etnia. Do sexo. Da sexualidade. Mano. Ah véi. Por que pessoa preconceituosa ainda existe nesse mundo véi? Puta merda. E mesmo que a sua opinião seja de que o Kamai realmente é feio ou coisa do tipo. Porra. Não precisa ficar expondo isso na internet. Tá ligado? Deixando o cara triste por isso. Ele tem que ser valorizado pelo trabalho que ele faz. Pelas artes que ele cria. Pelas músicas que ele compõe. Depois disso. O Kamai postou dizendo. Esse tipo de comentário já vem acontecendo faz um tempo. Vou ficar um tempo off. Que não tô legal. Fogo neles. É aí que mostra que comentários assim. Magoam as pessoas. Magoam o Kamai. Deixou o cara mal. E eu acredito que esse tipo de comentário. Se fosse com você. Com a pessoa que escreve esse tipo de coisa. Muito provavelmente essa pessoa também não gostaria de ler e receber esses comentários. Vamos ter um pouco mais de empatia nessa droga de mundo. Tá ligado? Antes de comentar qualquer merda na internet. Saiba que palavras tem peso. E que machucam demais as pessoas mano. E eu espero que o Kamai passe por toda essa situação merda. E que ele volte com tudo fazendo o melhor trabalho dele. Enfim. Puta merda véi. Caso assim me deixa muito revoltado. Essa foi mais uma mina racistinha da internet. Que deve ser mais uma frustrada da vida. E que se os pais souberem que ela faz tipo de comentário. Ela vai apanhar e nunca mais vai voltar pra internet em si. E que depois que essa bomba explodiu na bundinha dela. Ela privou a conta e ficou com medinho das pessoas. Só que isso daqui velho. É só a consequência de uma ação e pensamento merda que ela tomou e postou. Tá ligado? Então para. Para com essa porra se você faz algo parecido. E vamos evoluir como ser humano velho. Porque daqui a algum tempo se continuar assim. Pode ser que essa nossa geração volte a ser um bando de primata. Por conta de atitudes e ações tão bostas como essa. Tá ligado? Enfim. É isso aí. Para quem não me conhece eu sou o Tio Sam. Espero que vocês tenham ficado revoltados comigo também. É isso aí. Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. E também de entrar no meu servidor do Discord. Já falei demais mano. Valeu. Falou. E é nóis. Até a próxima. Fui. Beijão. Meu coração é a casa que tu pode entrar. Pode ficar na vontade de deitar no sofá. Pode ficar na vontade deitar no sofá. Só não repara na vaga e se que ela tá. Lá, 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 lá. Ah, meu coração é a casa que tu pode entrar. Ah, pode ficar na vontade deitar no sofá. Só não repara na vaga e se que ela tá. Lá, 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 lá. Lá, 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 Obrigado.